O número de lojas que vão contratar funcionários temporários no estado deve ser menor neste final de ano. Conforme pesquisa da FEComércio em Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas, apenas 14% das empresas devem abrir postos de trabalho. Nesta mesma época do ano, esta empresa abriu duas vagas temporárias para cada uma das três filiais. Mas agora a perspectiva de queda nas vendas faz com que os planos de contratação sejam incertos. Até o final do mês de outubro, a gente vai tomar uma decisão se nós vamos contratar temporariamente ou não. Até porque a gente tem que ter bastante critério nisso aí. O mercado é que vai dizer isso aí para nós, se a gente tem necessidade ou não de novas contratações. A cautela dos empresários para contratações temporárias está refletida na pesquisa da FEComércio, realizada em cinco grandes cidades gaúchas. Enquanto em 2015, 22,7% dos estabelecimentos pretendiam reforçar o quadro de funcionários nessa época, neste ano a previsão é de 13,4%. Entre as empresas que pretendem contratar, 49,7% devem repetir a quantidade de vagas do ano passado. 35% vão selecionar um número menor de funcionários e apenas 9,7% aumentarão a oferta de emprego. As datas comemorativas acabaram movimentando um valor menor do que em anos anteriores. No final do ano também se espera que o Natal não tenha o mesmo resultado de anos anteriores. Existe uma maior cautela no momento da contratação, porque essa contratação vai acabar impondo algum tipo de despesa para o empresário que é o contratante desse trabalhador temporário. Mesmo com um número menor de vagas abertas, é importante lembrar que as oportunidades de emprego temporário são uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Muitas pessoas que são contratadas de forma temporária acabam permanecendo, então vai depender muito do desempenho do profissional. O temporário pode virar um efetivo, eu acredito que todo mundo abrace essa oportunidade pensando nisso. Nem todos vão conseguir, mas realmente vai depender bastante do desempenho de cada um. Conforme a expectativa das empresas que responderam à pesquisa, 24,9% dos trabalhadores temporários possuem chance de efetivação.